O vento forte e as ondas altas adiaram a etapa do Circuito Mundial de Salto de Penhasco. A competição seria em Literói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A etapa brasileira do Circuito Mundial de Salto de Penhasco teve que ser cancelada por conta do mau tempo. Uma forte ressaca com ventos de até 55 km por hora gerou ondas de mais de 3,5 metros que danificaram a plataforma montada especialmente para a competição. Apesar do cancelamento, alguns atletas realizaram saltos de demonstração. Um mergulho simultâneo de sete atletas encerrou o evento. O título da temporada que seria decidido aqui no Brasil passou para o dia 26 de outubro na Tailândia. Legenda Adriana Zanotto